Eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei que eu tava esperando minhas férias pra tentar ler um pouco mais e voltar ao meu hábito de leitura, assim, de ler com gosto. Então eu tô aqui hoje pra escolher alguns livros pra ler nas minhas férias, que vão até o dia 20 de junho. Eu não tô oficialmente de férias ainda, porque ainda vou te entregar a desgraça de um último trabalho, se vocês assistiram o meu último vlog. Eu tenho uma disciplina que eu não passei só com os trabalhos, vou ter que fazer a prova final, e aí eu tô fingindo que não existe isso, e fingindo que eu não quero comer veneno. Mas aí eu já quero escolher os livros aqui junto com vocês, por isso que eu estou aqui perto da minha estante. Eu voltei pra minha fase de ler suspense e terror, então provavelmente eu vou escolher livros nessa temática. Outra coisa também, eu vou tentar ser consciente, porque não adianta eu escolher aqui 10 livros sabendo que eu não vou ler. Porque mesmo minhas férias indo até o dia 20 de junho, nunca se sabe. Nunca se sabe, eu não quero botar minha mão no fogo por mim mesmo. Um livro que eu também já vou ler automaticamente nas férias é A Sombra do Vento, do Zafun, que tá sendo a leitura coletiva lá dos subs, lá onde eu faço todos os lives. Não como é feio, mas a gente tem até o final de maio pra ler, então esse daqui já entra pra lista e eu não vou escolher. Mas lembrem desse aqui, já temos um. Aí tem mais dois livros que eu vou ler pra um vídeo aqui do canal, tipo pra dois vídeos diferentes. Mas eu não vou mostrar agora porque eu vou fazer meu suspense. Mas aí além desse vão ter esses outros dois, então já aguardem esses dois aí. No caso já temos três, eu vou escolher agora os que eu quero geralmente ler. O primeiro que eu pensei é O Bebê de Rosemary. Esse daqui eu vou ler hoje, porque hoje, sexta-feira, dia 13, temos um sexta-feira 13, irei fazer um live especial pra ler livros de terror. A live vai ser toda temática com histórias de terror, vídeos de terror, a gente vai assistir coisas de terror, ler livros de terror suspensos, quem quiser no caso. Quem não quiser, vai poder ler outras coisas e outras coisas também. Mas eu resolvi pegar esse livro aqui que eu recebi da Dark Side recentemente, que eu era doido pra ler porque ele faz parte daquela trindade dos livros clássicos de terror, que é O Exorcista, O Bebê de Rosemary e a Profecia. E eu já li O Exorcista e agora faltam esses dois, então eu quero ler O Bebê de Rosemary logo. Então vou ler hoje na live. Eu provavelmente não vou conseguir terminar, porque eu acho que não dá tempo, mas irei começar. Eu queria um thriller, tipo, bem bom. Tipo, bem construído, com plot, pra eu ficar chocado. Mas eu não sei qual. Faz muito tempo que eu não leio Stephen King, então eu resolvi pegar A Metade Sombria. Porque, sei lá, esse livro me chamou muita atenção. A sinopse dele me chamou muita atenção. Eu tava conversando com pessoas esses dias sobre esse livro também, e aí eu fiquei com mais vontade ainda de ler. E como faz muito tempo que eu leio O King, esse daqui tem cara de ser muito bom. E é isso, eu vou voltar a ler O Veio, que faz tempo que eu não leio nada dele. Ele é bem grandinho, esse livro aqui, então já vai tomar bastante do meu tempo, a não ser que ele seja bem viciente. Mas, escolhi esse aqui. Também tava esses dias com vontade de ler uma ficção científica, então resolvi pegar A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, porque, além de falar muito bem desse livro e dessa autora, ele tá na minha lista de 12 livros pra ler em 2022, que eu não li quase nenhum ainda. Então, preciso priorizar. Faz tempo que eu não leio, assim, um sci-fi bom. Faz tempo que eu não leio um sci-fi no geral. Então, vamos ler esse aqui. A gente já tem 4 livros, contando com A Sombra do Vento, e tem os outros 2 livros que eu vou ler pra vídeo. Então a gente já tem 6. Eu acho que eu vou pegar só mais 2. Pra ser um tibiar consciência. 8 livros que eu vou ter mais ou menos, mais do que um mês aí pra ler. Sem tartar nas coisas da faculdade, eu acho que eu consigo. Por incrível que pareça, vou ler um livro jovem. E é o legado de Chandler. Eu fiquei muito afim de ler esse livro por causa da sinopse. Eu fiz unboxing dele no último vlog, porque eu recebi da editora, eu nem sabia o que ia receber. E aí, algumas pessoas comentaram pra eu ler. E eu fiquei curioso, porque, primeiro, me lembra a Sociedade dos Poetas Mortos e o Clube dos Cinco. Fala sobre escrita. E parece ser uma leitura rapidinha. Então, tomara que eu não odeie. Porque faz tempo que eu não leio livros jovens e gosto. Então, vou botar esse aqui pra dar uma chance. E agora, galera, eu tô muito na dúvida se eu pego um outro thriller ou se eu pego uma parada mais drama. Porque eu também tô afim de pegar uma parada mais drama. Eu tava afim de ler Murakami. Só que eu tava afim de ler 1, 5, 8 e 4. E é uma trilogia. É um livro todo dividido em três livros. Aí, assim, mais de mil páginas, se juntar os três. Aí, não sei se eu pego, tipo, só o primeiro e coloco aqui. Ou se eu escolho outra coisa. Galera, cancela tudo. Lembrei que tenho que ler esse livro aqui também, porque foi um resgato lá das lives, que as pessoas podem resgatar as leituras pra mim. Que é Confissões de uma Máscara. É um livro japonês e falam super bem dele. E aí, eu tenho que ler ele no mês de maio. Então, já é mais um. Então, eu vou colocar ele lá aqui, porque eu já tava esquecido. Mas agora eu lembrei. E aí, eu olhei pra instante e lembrei que eu tenho outra ideia de vídeo anotada que também precisa que eu leia um livro. Então, já entra ali também na lista. Então, eu acho que não tem como colocar mais nenhum. Mas, como eu sou maluco, eu vou botar só mais um livro. Que eu quero ler. Espero conseguir. Se eu não conseguir, também... Tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. O importante é a tentativa. Como eu não vou me arriscar botar um, Q84, por ser muito grande. Mas eu tô afim de ler Murakami. Minha querida Sputnik. É um livro mais fininho. Não faço ideia do que fala. Mas, é Murakami. Então, pra mim, já é o suficiente pra eu querer ler. É isso. E é isso, eu acho. Mas, eu não sei porque eu tô sentindo que dá pra colocar mais um. Tô de férias, sabe? Não vou ter coisa pra ficar pra fazer. Eu sou booktuber. Eu preciso ler pra fazer vídeo. Dá pra botar mais um, eu acho. E sim, galera. Tô com muita saudade do universo de Duna. Já tinha combinado com a Ju de ler esse livro há um tempão. Ela tava esperando eu ter mais tempo pra ler. E é o melhor momento que eu vou ter mais tempo pra ler esse livro grande. É agora que eu estou de férias. Então, posso estar completamente maluco e me arrepender dessa decisão. Mas, vou ler Filhos de Duna nas minhas férias também. Agora temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Meu Jesus. Oito. Oito livros. Fora mais três. Ou são quatro. Não me recordo que eu preciso ler pra vídeo do canal. Que dá o quê? Onze ou doze. E é isso, galera. Eu surtei completamente. Mais férias. Eu confio que eu vou conseguir. Comentem aí também se vocês já leram algum desses livros que eu escolhi. Se vocês acham que eu fiz boas escolhas. Lembrando que eu tô numa fase que eu tô querendo me viciar em livros. E pegar livros que eu realmente vou gostar muito. E que eu não vou ficar com preguiça de ler. Então, me comentem aí embaixo se vocês acham que eu fiz boas escolhas. Ou se tem algum desses aqui que vocês acham que eu dei um tiro no próprio pé. E é isso. Esse vídeo foi mais curtinho mesmo. Só que eu queria registrar. Eu escolhi minhas leituras. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mesmo assim. E que vocês torçam por mim pra eu conseguir ler esses livros. E em breve trazer minhas opiniões pra vocês. E se vocês quiserem aparecer na live hoje à noite. Mais tarde, daqui a pouco. Apareçam lá. Estaremos lá até quatro da manhã. Lendo livros de terror. E é isso. Um beijão. Até o próximo vídeo. E tchau.